E aí, let's talk! Muito bem, nosso vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um mito bem comum de vocês falarem, do tipo, teacher, nossa, mas falar inglês é difícil porque eles não falam do jeito que escrevem. Pois é, quem disse que nós também falamos do jeito que escrevemos? Isso é um mito, gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou dar exemplos para vocês visualizarem sobre o que estou falando. Por exemplo, vou usar aqui a palavra que eu acabei de dizer, gente. Muito bem, gente começa com a palavra G, que no alfabeto tenha o nome G, mas em outras circunstâncias vai ter o som de G. Tudo bem até aí? Isso daí já é ensinado para a gente lá quando somos alfabetizados. E tudo bem. O problema não é situações como a letra G, que já é nos ensinado, que tem duas variações. O problema são outras letras que nos é ensinado. É ensinado um nome do alfabeto, mas não as outras possibilidades de som. Porque já que estamos imersos na língua portuguesa, nós automaticamente vemos essa variação de sons na prática do idioma e vemos como algo tão natural que nem percebemos a diferença. Vamos pegar essa mesma palavra que eu dei de exemplo? Gente! Muito bem, saindo da letra G, vamos à letra E, que lá no alfabeto é dito como E. Exatamente com este som, E. Mas na palavra gente, o primeiro E tem som de E, não de E. E o último E tem som de I e não de E. Ou seja, nós temos o nome do alfabeto, da letra no alfabeto, que é E. E nessa palavra gente, nós temos variação de som em E e em I. Ou seja, uma única letra, em um único local, em uma única palavra, a gente tem três variações. E se a gente for considerar a variação linguística no nosso país, tem gente que vai falar gente, em que nós vamos ter duas variações só do E, uma mesma palavra. E se de repente eu for falar aqui de Minas, por exemplo, nós vamos normalmente nem falar o último I. Vamos dizer gente. O som vai parar exatamente do T. Considerando este mesmo, essa mesma palavra gente, vamos à próxima consoante, T, que lá no nosso alfabeto é chamado de T. E esse mesmo som é representado em palavras como Tatu. Aí nós temos uma outra palavra, por exemplo, quando a gente fala gente, o nosso T já se transformou no som de T. Viu como é que é a situação? Então nós temos dentro da letra T outras duas variações e nós estamos considerando aqui apenas o nome no alfabeto e como nos pronunciamos nessa única palavra. Se a gente pegar outra palavra como GATO, aí já é o T que tem o mesmo som que estamos lá no alfabeto. Certo? Então essa questão de que, nossa, o inglês é difícil porque eles falam diferente do que escrevem, nós também. E tudo bem. Faz parte. Isso é língua. A oralidade nos permite coisas diferentes da escrita. E tudo bem. O que é que tem que ser o seu foco? Na comunicação, né? Se a gente for pegar variações de letras e aprofundar na questão fonética, ou aprofundar na questão de como que eu posso falar ao máximo, né? Parecido com britânico ou com americano. Ou se a gente for falar, ah, eu falo com sotaque, então eu não falo inglês bem. Gente, esquece isso. Se você for entrar nessa neura, você não vai falar inglês nunca. Não porque o inglês é difícil, mas porque você está criando barreiras. O inglês hoje não é só inglês americano ou inglês britânico. O inglês pertence ao mundo. Se você ver um australiano falando inglês, que é nativo de língua inglesa, vai ser completamente diferente aí muita coisa do americano, do britânico. Se você pegar um irlandês falando inglês, também vai ser diferente. Uma África do Sul, uma pessoa da África do Sul falando inglês, vai ser diferente. Canadense, vai ser muita coisa diferente. Se você pegar os americanos em si, em diferentes regiões do país, vai ter sotaques diferentes, né? Bem como nós aqui no Brasil, dentro de Minas Gerais, a gente tem diferentes sotaques. Dentro da nossa região sudeste, temos diferentes sotaques, que dirá no país inteiro, que é gigantesco, né? Então, o sotaque, ele vai existir e tudo bem. Até mesmo porque, se você já passou da infância para aprender o inglês, o seu aparelho fonador já está formado para determinados sons e há alguns sons que só com muito treinamento que você vai conseguir aproximar o máximo possível. Tanto que, quando brasileiros ou outros estrangeiros querem fazer filmes em Hollywood, eles normalmente contratam uma fonoaudióloga para treinar esse aparelho fonador a falar o som mais próximo do americano ou perder o sotaque para que eles sejam melhores aceitos pela empresa cinematográfica, né? Então, esquece a ideia de eu só falo inglês se eu perder sotaque ou eu não falo tão bem inglês porque eu tenho sotaque ou o inglês é difícil porque eles falam diferente daquilo que escreve. Isso daí, você está colocando isso tudo baseado lá na sua alfabetização que te ensinaram o nome de letras ao invés de possíveis sons, talvez. Bom, pelo menos na minha época de alfabetização era assim. Agora, graças a Deus, a alfabetização já está sendo de uma maneira mais contextualizada, né? Bom, então é isso, gente. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Espero que tenha dado um norte aí de que eu posso, com tranquilidade, de falar inglês, ser entendido, comunicar, né? Compreender e falar e ser compreendido, né? Ler e conseguir compreender, escrever e ser compreendido com tranquilidade. Língua está em constante movimento. E o que faz a língua valer a pena é você conseguir se comunicar. Sotaque, essas neuras aí, olha, vamos parar com isso daí. Isso só vai servir de bloqueio para você conseguir realmente ser fluente no idioma, ok? Um beijo para vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aí, inscreva-se no canal para estar sempre recebendo novas dicas. E recomende aos amigos, compartilhe, ok? Conversamos na nossa próxima dica. Beijo, bye, bye! Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.